Daqui a pouco nós temos um encontro marcado no Globo Esporte. Nos destaques de hoje o mundo se curva diante de Ronaldinho escolhido o melhor jogador do planeta. São Paulo procura reencontrar a antiga grandeza. Uma corrida de rivais. Palmeiras quer reforços para não parar no tempo. E o Corinthians conta com a grana para fazer novas contratações. Cocaína vira casa de polícia na vida de um dos maiores atacantes brasileiros. O Globo Esporte começa daqui a pouquinho. Até já.